é um buzeiro carregadinho é cheio de flores ainda é carregado um bu tem um bu com força aqui ó tem muitos um tem muito um bu aqui tem muitas flores aí para dar também aí ó carregado a carregada graças a deus nosso pé de um bu tá aí cheio de um bu cheio de flor vamos ver a jabuticaba vamos lá vamos ver a jabuticaba como está coisa linda cajueiro aí também carregadinho rapaz nem amadureceu esse passarinho já tá comendo é brincadeira aí cajueirozinho tá tá bem florido e também cheio de maturizinho já as castanhas tá tudo aí vamos ver se não se não der trovejo raios se não queima tudo aí isso aqui são frutíferas que gosta do clima quente agora no verão é o tempo deles aí ó tudo cheio não sei se dá para vocês ver aqui aqui em cima cada claridade do sol do céu talvez não dê para vocês ver direito e aí está nosso pé de cajueiro é novo ele não espera de cajueiro aqui é novo a cerola tá começando também a da cerola lá tá começando o caju cajueiro tá bem desenvolvido um bu também e a cerola tá começando vou passar para o outro lado aqui deixa eu dar um pause aqui e aí galera tá começando tá começando a dar uns frutosinho ó vendo aí então já temos aqui um buzeiro já mostrei o cajueiro e agora aqui a cerola ó as a cerola a cerola ó tá tudo dando já vamos ver aqui a jabuticaba aqui do ladinho do pé de ó olha como tá espécie de jabuticaba gente rapaz esse jabuticaba aqui toda vez que eu venho ou tá com com jabuticaba com a chuva já grande já madura ou com as florzinha ó obra é isso só consegui arrancar duas duas vezes aqui duas foi três vezes porque a gente vem aqui de quinze e quinze mês e mês aí quando a gente chega já acabou a e aí a safra já tá iniciando outra rapaz a gente já acabou de caba aqui é o ano todo dando ó ó como tá isso é mostra agora o pé de manga vamos lá no pé de mangueira vamos lá galera mostrar para vocês e aí tá nossa mangueira como tá aqui galera deixa eu ver o lado de cá deixa eu ver o lado de cá como é que tá olha como tá isso olha carregado tá cheio de flor ainda o lado de cá tem uns maior mas não vou passar muito para lá o que tá com mato aqui eu tô sem bota olha aí ó deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui galera eu gosto muito de andar assim no mato não tirei a bota ali ó é galera e agora no e no verão frutífera começa tudo sair vamos ver aqui agora olha como tá isso aqui e olha o que é isso aqui galera e quem sabe aí nos comentários e olha como tá carregado isso aqui isso aqui é isso aqui é a seriguela pézinho de seriguela e até a folha dela aqui ó a folha tem um gostinho da própria seriguela verde olha como tá isso galera de carregado 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 seriguela carregado seriguela tá bom tá essa torceira aqui em cima é rapaz outro pé de cajueira ali e carregadinho também e vamos viajar aqui ali vamos lá essa aqui é a jaqueira muito alta aquela ali parece que tá boa aquela ali tá boa o outro pé de jaqueira outra é mais baixo consegui arrancar uma onda hein essa daqui é jaca mole galera essa aqui é mole a outra que eu vou agora é jaca dura aqui eu arranquei uma onda e tava boa doce doce com mel vamos lá vamos lá vamos ver olha pra isso aqui esse aqui já é mais novo e tá mais carregado eita porra ó já viu já umas quatro cinco já acabou pra arrancar aqui já olha essas duas aqui ó tá ela tá quase no ponto já ó olha pra isso dá pra tirar de mão aqui ó olha dá pra arrancar de mão ó olha pra isso aqui eita porra carregado ó eita olha pra isso aqui galera carregadinho ó olha aqui batendo na cabeça aqui ó batendo na na testa olha isso aqui olha aí no baixo aqui daqui também tá quase boa já ó mais uns quinze dias aí já tá no ponto olha isso galera é rapaz olha aqui olha aqui filé ó eu tô namorando aquela dali ó aquela dali que tá tá no ponto já ó ali já pode arrancar que tá madura com certeza é vamos ver agora o vamos ver outro outra coisa ali vamos lá